Seu Antônio, um aposentado de 74 anos, diz que já fez muita simpatia na virada do ano. Algumas funcionaram, outras não. Você compra uma faca e não utiliza, ou seja, a faca virgem, né? E escreve o nome da possível esposa que você vai querer, o namorado. E quando dá na virada da noite, você vai lá na bananeira e crava ela na bananeira e espera o resultado depois. Às vezes dá certo, né? Superstição também na hora de se vestir. Muita gente acredita que usar o amarelo na hora da virada traz dinheiro. O verde, esperança. O vermelho, paixão. Mas nenhuma cor supera o tradicional branco da paz. É uma tradição do branco, da paz, que é isso que acho que todo mundo está procurando, é a paz, né? E até mesmo as roupas íntimas merecem uma atenção maior nesse fim de ano. É a calcinha, é a cor branca e amarela. A cor sai bastante. Segundo essa astróloga, a cor que vai reger o ano de 2011 é o verde. Ela recomenda ainda acender velas e incenso de rosas para atrair um grande amor. E contra mal olhado, nada melhor que o banho de sal grosso. Sem contar que guardar sementes num patuá ou na carteira traz prosperidade. Mas nenhuma simpatia é tão eficiente quanto a força do pensamento positivo. A simpatia que é tira e queda é o poder do pensamento, é o poder das suas crenças. Então é um momento que é para renovar o sistema de crenças e ficar muito no positivo, né? E aí E aí